Fala galera, falamos o futuro cliente que está assistindo esse vídeo. Galera, estou aqui na Zona Norte, São Paulo, com a minha amiga Adriana. Acabamos de fazer uma homenagem aqui para a Laura. Ela, que graças a Deus, foi abençoada com mais uma vida. Anos e anos e anos e anos de vida. Se Deus quiser, em nome de Jesus. E foi maravilhoso. E, Dri, eu queria que você olhasse para o meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo. O que você achou desde o atendimento pelo WhatsApp. Foi maravilhoso, inesquecível. O atendimento também, eles são maravilhosos. Gente, pode contratar, viu? Porque olha, maravilhoso. Obrigada pelo carinho, por tudo, viu? Muito obrigada. Obrigado, Dri. Gostou da decoração do carro? Amei. Do locutor? Amei. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Galera, depoimentos reais com clientes reais. A tchauzinha ali, Adriana. Foi maravilhoso. Tchau, tchau galera. Até a próxima.